Estamos no Espaço Vida Saudável Bem Viver. Começa anotando o endereço, Rua Sebastião Lopes, número 169, Centro de Votorantim, Sala 1, Fundos da Associação Comercial de Votorantim. Aqui no Espaço Vida Saudável Bem Viver, além de você se alimentar bem, você ganha aulas de Mai Tai. Você vai melhorar a sua alimentação, a sua autoestima e fugir do sedentarismo. Você ganha todas as terças e quintas-feiras, das 7h30 às 8h30 da noite, a sua aula personalizada de Mai Tai. E quanto mais você perde peso, você ganha prêmios aqui também no Espaço Vida Saudável Bem Viver. Então não perca tempo, não deixa para amanhã, não vai protelando, vem para cá, venha viver uma vida mais saudável, venha se alimentar melhor e venha espantar o sedentarismo. Mas anotou o endereço? Rua Sebastião Lopes, número 169, Centro de Votorantim, Sala 1, Fundos da Associação Comercial de Votorantim. Vem para cá, Espaço Vida Saudável Bem Viver. Já tomou seu shake hoje?